Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Criar o estilo que tu toca, que tu faz bastante LCB O que tu buscou inspiração? O que inspira o teu repertório? O que inspira o meu repertório é o público Eu pego o feeling do público, eu saco mais ou menos o que a galera curte E vou mesclando, eu toco umas boças novas, eu toco uns pagodes Eu solto o Samba Lá do B pra galera conhecer, direto também A gente começou com esse projeto Thiago Ribeiro e Amigos Lá no Armazém do Campo, do lado do Casa de Praia, na cidade baixa O Armazém que era do MST, que abriu espaço pra nós ali E aí o público começou a me seguir ali, foi me dando o caminho Do que eu posso apresentar pra essa galera que nos segue E é isso, vem dando super certo Onde a gente tá é sempre casa cheia, graças de Deus Mas deixa eu te perguntar uma coisa cara, vamos voltar um pouquinho no tempo Vamos a frente pra tua carreira solo, mas antes tu teve o que? Teve o samba de rolê? Samba de rolê, eu comecei tocando no jeito do samba, a gente tocava lá na Saldanha Aham Primeiro no Bando de Bola, naquele grupo que eu te falei no meu bairro lá Eu tava só na volta deles Aí um dia a gente pintou uma brecha e o Pia, tinha uns 16, 17 anos O Duda fazia o cavaquinho e eu fazia o banjo na banda E aí toquei por um ano e pouco, dois anos com o Bando de Bola Daí um, faleceu um, a galera começou a ficar meio devagar E aí já comecei a fazer outros grupos com a galera do bairro ali Mas não pra tocar na noite, a gente tocava mais uns rolês mais caseiros Mais pra praticar mesmo Mais pra praticar E aí depois a gente fez uma banda que era o jeito do samba A gente tocou na Saldanha por um bom tempo ali No período que tocava a banda do Paulinho do Banjo O Bar da Esquina, que era a banda do Cabeça do Banjo Agorizado A gente rolava ali, fazia uma sexta uns sábados ali Abrimos os shows ali na Saldanha E aí era a agorizada do meu bairro Mas tinha o Seu Toninho, falecido Seu Toninho Que morava ali entre a Nonoá e a Capalhada Fazia um violão com a gente ali, falecido pelo outro tempo Aí terminou essa banda do jeito do samba Eu comecei a fazer um samba com o Paulão Com o Marcelinho, que é a galera que toca comigo hoje Marcelinho do violão, tocava com o Purastral Isso, ele mesmo E a gente começou a fazer um show particular Uma vez que outra a gente fechava uma data particular E festa particular E era o grupo Medida Certa Éramos quatro Eu, o Paulão, o Marcelinho e o Carlinhos Depois o Ratinho tocou um tempo conosco também Ali da Bronze ali E aí eu comecei a tocar com o samba de rolê E eu intercalava, fazia shows com o samba de rolê E shows com o Medida Certa E aí a gente rompeu o samba de rolê A gente rompeu o nosso trabalho E eu comecei esse trabalho lá no Armazém do Campo E o samba de rolê tocou no Armazém do Campo Também no início comigo um pouco ali Sou grato ao que eu vivi com essa galera do samba de rolê Aliás, estão de volta aí né Informação nova e tal Mandar um abraço pra rapaziada Um abraço Andrezinho do Banjo, Zeca Oliveira, Adriano, Lívia Um forte abraço pra todo mundo Ah sim Desejo sucesso pra galera Pra todos os músicos de Porto Alegre Desejo só sucesso pra todo mundo E tem muita gente né cara Tem muita gente bamba aí né Aliás, deixa eu falar pra rapaziada como é que eu te conheci Na verdade tu disse que já me conhecia Eu te conhecia Como é que eu te conheci Eu trabalho como motorista em aplicativo Uma vez eu peguei um senhorzinho Tá, peguei um senhorzinho Na minha carona E eu tava com um cavaquinho no carro Aí ele me pergunta Ele me diz Ah, tem um sobrinho que toca também Não conhece ele Ah, qual é o nome dele? Ah, é Thiago e tal Mostrou uma foto Ah, não, não tô lembrado Não conhecia muita gente assim Não tô lembrado quem é Aí vai chegar pra ver Cheguei e deixei ele na tua casa inclusive né Na casa da minha mãe lá Aí o senhorzinho Ah, tá lá o fulano Daí tu veio Ah, mas tu não é um fulano Não sou Ah, sou o Thiago e tal Aí foi daí que a gente se conheceu né Sim E aí até meio que combinamos de se encontrar Pra compor alguma coisa junto E nunca chega né Eu tô te devendo essa A gente vai ter que formar essa caminhada Exatamente Tá com esse débito comigo aí A gente vai ter que compor alguma coisa junto E aí depois do Samba de Rolet Daí tu já foi direto pra tua Sim Ah não Tem mais o grupo Inspira Samba né Esqueci do Inspira Samba Eu fazia três grupos ao mesmo tempo Fazia o Inspira Samba Que é a banda do Camelo Galera lá da Zona Sul Aham Que fazem muita festa particular né Daí eu Eles não Agora até que eles tocam Um bar que outros Mas o forte deles é festa particular Bastante Eu tocava no Samba de Rolet No Inspira E no Medida Eu ia mesclando Mesclando E aí chegou um momento que eu Comecei com meu projeto ali no Armazém do Campo E aí começou a aparecer muitos trabalhos Eu não consegui mais Tocar com outros grupos E tive que focar no meu trampo Sim E aí peguei só os de fé né Só os que não incomodam né Na outra entrevista Agora eu peguei Eu até comentei isso né Na música a gente tem o principal pra dar certo né cara É quase que uma família né cara É se entender né De alguma forma né cara É se entender Respeitar o espaço do outro Sim Barra o fulano quer cantar tal coisa Deixa o cara ser feliz O dia que ele quer E é isso né É uma troca de energia Experiências Exatamente E deixa eu te perguntar cara Vamos mais na composição propriamente dita né É cara Pra compor assim Tu tem algum processo assim criativo Tipo não Tem que ser de madrugada Tem que ser de dia Tem que ser de noite Tem alguma coisa assim que não Assim eu É a forma que eu componho Tá cara Eu Tipo Pra compor eu Eu Como é que eu posso te explicar Tem que ter uma inspiração Primeiramente né cara Eu não Eu não consigo fazer tipo Falar assim Bah não Vamos compor uma música agora E vai rolar As vezes rola né Mas eu O meu forte é Focar e ter um sentimento Alguma coisa assim Sabe E E Quando eu vou fazer a composição O meu jeito de compor Eu não consigo tipo Escrever a letra E Botar a harmonia em cima E Eu já vou Escrevendo Eu monto uma harmonia primeiro Vou sussurrando uma melodia Cria uma melodia Cria uma melodia Vai intercalando ali E vou Escrevendo a letra em cima dessa melodia Eu tenho mais facilidade Pra Pra compor assim Tá E tu tinha me comentado Que tu não tem tantas músicas assim né Deixa eu te perguntar Nessas músicas que tu tem Qual é o tema principal assim Do que mais tu fala assim né É amor É questão social O que que é Essa daí já é uma questão social né Essa é uma questão social Eu falo sobre o racismo Sim Sobre a intolerância E Eu tenho duas que falam de amor Assim Fala uma história do meu casal e tal E E tem uma que fala da minha rotina De De estar de bar em bar De fazer um De fazer um De fazer um Que é Essa música que eu fiz É a composição minha com Com o Shandy da Viola Uhum Viololista do Volta pra te ver Volta pra te ver Sim 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 Boa Seve conosco lá na Na antena mix na outra vez Certa feita né Ele é muito bom né O Shandy tem umas composições Composições boas também Um cara massa né A gente Ele é um cara que entende No meu repertório Que a gente tocou no campão Junto no samba de rolê né Aliás Shandy Você está convidado a vir aqui né A gente criou um espaço aqui Para a gente trocar uma ideia Sobre composição E jogar pro Jogar pro universo né Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho The Go né Com certeza Olha quem está na área Flavinho Batucada Alô meu querido Tudo certinho Flavinho Batucada É um parceiro nosso Que é Paulista Se não me engano Até ele vai me responder Se eu estiver Me corrigir Se eu estiver errado Certa feita eu tocava Na banda do Nobre Acho que uma vez eu vi Em altas horas Se não me engano Satisfação é pra mim Ah gente boa pra caramba E E aí Tu falou Faz Tu tem uma ou duas Com o Shandy uma? Com o Shandy eu tenho uma E a gente fez um jingle também Numa campanha eleitoral também A gente fez um jingle Que temos essa A maioria das tuas músicas é sozinho? Não Eu tenho parceria com o MC Chesco Uhum Com o Shandy E tenho uma sozinha Ah então tá faltando uma com o Shandy C né? Vai sair Vai sair Uma hora sai Tudo no seu tempo Com certeza Vamos mandar outra coisinha pra nós cara? Vamos Eu vou te mostrar essa Que eu fiz com o Shandy Tá legal Chegou sexta-feira Me põe uma sambar Rotina boêmia Vou de bar em bar São Jorge Guerreiro Sempre a vigiar Caminhos abertos Com fé Oxalá Eu chego lá Pois do samba sou uma raiz Firmamento dos meus ancestrais É quem nos conduz a viver Na santa paz E esse canto forte não vai se calar Pode acreditar E esse canto forte não vai se calar Não 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 Chegou sexta-feira Me põe uma sambar Rotina boêmia Vou de bar em bar São Jorge Guerreiro Sempre a vigiar Caminhos abertos Com fé Oxalá Eu chego lá Pois do samba sou uma raiz Firmamento dos meus ancestrais É quem nos conduz a viver Na santa paz E esse canto forte não vai se calar Pode acreditar E esse canto forte não vai se calar Não, 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 não Layala lalaya 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 Cara, assim, acompanhando as redes sociais, algumas coisas do teu trabalho, eu vi que teve algumas coisas inusitadas nos teus shows, algumas participações. Conta um pouquinho pra gente aí. Aconteceu, essas questões inusitadas aconteceram lá no Armazém do Campo. A primeira vez, a primeira situação foi aparecer no nosso samba, no dia que eu convidei a Glau Barros pra fazer uma participação conosco lá. Apareceu o Denise Fraga, atriz maravilhosa, cantou samba conosco lá, tomou cervejinha num copinho de plástico, comeu um bolinho de carne de panela conosco. Parecia político. Trocou ideia, enfim, do início ao fim do samba. Muito massa, foi muito prazeroso, trocamos várias ideias, foi muito legal. E aí teve um outro momento que a gente tava tocando, e aí um dia, antes do show do Jorge Dexler, um cantor uruguaio, dizem que ele é o Djavan lá no Uruguai, né? O pá! Um cara muito foda. E chegou lá no nosso samba, na maior humildade, tomando cervejinha, conversando com todo mundo. E aí, no intervalo do samba, eu me apresentei pra ele e convidei ele pra dar uma canja conosco, e ele cantou conosco lá, foi sensacional. E aí, no outro dia, já, a galera da Zero Hora, o repórter da Zero Hora, foi em contato comigo, o Correio do Toro, saiu em vários jornais essa participação dele conosco lá no Armazém do Campo, do MST. Pô, que maneiro que você viu pra ele dar uma visibilidade, né? Eu acho que é Chico Pinheiro apareceu lá também. Olha, que beleza, hein? Ah, ele gosta bastante, né? Às vezes tu acompanha algumas coisas do Chico Pinheiro, ele gosta bastante tanto de futebol quanto de samba, né? No quintal do Zeca tá ele lá na mesa, botando na mão da mão. Somente no quintal do Zeca. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais abrangente, assim. Como é que tu vê o cenário do samba hoje aqui em Porto Alegre, assim? Tu como um profissional da área aqui, que ganha o teu sustento como músico, assim? Cara, eu acho que melhorou muito, sabe, cara? Tipo, no samba tu não tá, mas não é só mais na Saldanha, não é só mais na periferia, na escola de samba. O samba de raiz, ele tá sendo muito aceito hoje. A gente tocou esse tempo ali no Bonfim, na esquina da Jantelis, na frente do ocidente. Um espaço que ali não tinha espaço pro samba de raiz, né? E a gente chega ali, a galera pira com pira, com a gente cantando, o Reinaldo, o fundo de quintal. A galera tá por dentro das músicas. E... Ah, eu acho que a gente tá com uma boa ascensão, assim. Eu vejo tanto o meu trabalho, como o trabalho de uma galera que tá circulando aí. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, né, cara? Tem muita gente fazendo coisa boa, tá sempre lotado os lugares, sempre lotado a galera interagindo. E curtindo, e eu não era... Antes eu via a Cidade Baixa, tipo, era mais o reggae, o pop, até tinha o samba rock, mas o samba raiz mesmo, meter batucada mesmo, do cavaco e repique de pão, e fazer samba de verdade, era pouco, eram poucos lugares que tinha espaço ali. É que não adianta assim, cara, o que eu vejo é assim, ó, o samba ele é, digamos assim, é mal visto até tu começar a tocar. Exatamente. Começar a tocar não tem. É Brasil, né? O samba é Brasil, né? Exatamente. Quando começa a tocar, o coração começa a pulsar mais forte, não tem? É... E tem muita gente que faz samba ali, a gente faz com o Arvoredo, uma vez por mês. Também na CB, o Purastral toca ali perto. Sim. O Purastral no final do ano faz aquelas festas de final de ano, né, que fecha ali o Venezianos e tal, cheio todo ano, né? E aí não adianta isso, o samba tem que estar cada vez mais nas ruas, na praça. Eu tenho um projeto que a gente fez duas edições agora, acho que em novembro agora a gente vai fazer a terceira edição desse projeto. Eu moro na Duque de Caxias, aqui no centro, e teve um dia, eu tava indo tocar num rolê, e eu olhei pra Praça da Matriz, tava olhando um rockzinho, uma galera tava fazendo um triozinho em rock, fazendo um rockzinho, um trio ali, e aí tipo, tinha umas, como é, umas 30, 40 pessoas ali, curtindo a galera tocar, a galera tava animada, e aí tipo, ah, eu posso botar uma galera aqui nessa praça, e eu vou dar esse peitaço, vou botar um projeto pra gente fazer esse som aí. E aí eu fiz parceria com a Madrecita, que é uma galera que eu faço uns rolês com eles, às vezes ali no Arts, ali na, que é um shoppingzinho que tem na Lima e Silva e tal, eles tem uma produtora, eles tem uma cervejaria e tal. E eles abraçaram esse projeto comigo, eu criei, rolei o nome do projeto, é Tiago Ribeiro Amigos, Nosso Samba Tá Na Rua. E o objetivo desse projeto é fazer os espaços públicos da cidade. Eu até faço um apelo às autoridades que facilitem essa liberação, essa autorização pra gente ocupar esses espaços, que é isso que vai deixar a nossa cidade interessante, sabe? Sim, tipo, nas duas edições que a gente fez aqui na Praça da Matriz, lotou, deu um papo de duas mil pessoas, eu acho, lotamos a praça, e tinha gente que não era de Porto Alegre, que no final do samba trocou uma ideia comigo, e falou, fizeram um comentário, tipo, a gente nem imaginava que tinha isso aqui em Porto Alegre. Sabe? Eu tenho nas minhas redes sociais lá, eu, nesse rolê, nas duas edições tem uns takes ali, e foi muito massa, e essa é a minha ideia, sabe? Eu quero, eu não consegui, eu segui com esse projeto de fazer mensal devido a enchente, a vários problemas que a gente teve aí, e agora a minha ideia é retomar esse projeto e bombar cada vez mais, sabe? Sim. Cara, é pior que, eu lembro que aqui na, e sempre com uma convidada, né? Uhum. Eu fiz um, a primeira edição, foi com a Renatinha Pires e com a Cláudia Quadros, e depois a outra eu fiz com a Glau Barros. Uhum. E agora a minha ideia é chamar outras cantoras e cantores também para participar conosco desse projeto. Cara, e esse negócio de ocupar os espaços públicos é muito interessante, acho que na Loureiro ali, no viaduto da Loureiro ali, se não me engano, antigamente tinha um... Tinha o sábado Brooklyn ali, né? Exatamente. Era muito bonito. E acabaram, né? Tem, às vezes tu passa por vários lugares desabitados, assim, até meio sujos, assim, que a gente poderia ocupar com outras coisas, né? Inclusive nessa... Até fizeram uma coisa legal. Nesse viaduto do Brooklyn ali, no sábado, se não me engano, eles atendem pessoas carentes ali, cortam cabelo, dão comida e tal. Pelo menos alguma coisa estão fazendo ali, entendeu? Não dá para deixar esses pontos desabrigados ali, né? Esses pontos, a margem ali, entendeu? Que daí acaba sujando a cidade, acaba enfeiando a cidade, né? Com certeza. E aí, essa é a ideia, né, cara? Quem for vir para o prefeito que tem essa sensibilidade com a nossa cultura, sabe? Que tem espaço, espaço para nós negros, principalmente que somos mais perseguidos, né? Para a gente botar o samba na rua, cara, o samba é coisa linda e é um patrimônio, o maior patrimônio cultural que a gente tem no nosso país, né, cara? E o pior que fazia... Tem que estar na rua. O samba é do povo, tem que estar na rua. Tem que estar na rua. E o pior que fazendo isso, cara, eles poderiam movimentar o mercado inteiro. Olha quanta gente poderia se beneficiar com o samba na rua. Até a pouquinho o tiozinho vendendo a aguinha dele, a cerveja dele, a pessoa vendendo o lanche e fazer com que a coisa... Fomentar essa coisa e fazer com que crescesse, né, cara? Sim. Agora a gente teve... Agora, dia 15, domingo passado, a gente teve a edição do samba do Quintana lá na Casa de Cultura. E eu conversando com os ambulantes ali na rua, aí eles, tipo, me agradecendo, me oferecendo. O barco quer tomar uma cerveja, quer tomar uma água, quer comer uma pipoca, quer... Me agradecendo, sabe? Por eles estarem trabalhando, sabe? O samba movimenta muito aqui. É positivo pra nós, ajuda nós a pagar nossas contas. Então é isso, é essa visão que... É uma cadeia inteira que pode movimentar, né, cara? É essa visão que as autoridades têm que ter. Pois é. Essa visão. E deixa eu te perguntar, cara, voltando lá, o samba propriamente dito. E aquele samba que é feito lá na Casa de Cultura, cara? Volta e meio, eu vejo alguns takes lá. Tu faz som lá, né? Sim. E como é que funciona lá, cara? O samba do Quintana é o bairro. Até pra quem quiser ir. É um evento que acontece todo primeiro domingo do mês. Daí se chove, a gente transfere pro segundo ou pro terceiro, dependendo se o tempo não ajuda mais a ideia. É sempre fazer no primeiro domingo do mês. E sempre com uma participação. A preferência é cantoras, né? Abre espaço pras mulheres, cara ali e tal. E tem curadoria da Bruna Paulinho, que é uma jornalista que descobriu o nosso samba lá no Armazém do Campo. e me convidou pra começar esse projeto aí. É um projeto muito lindo, cara. A gente circula de três a quatro mil pessoas lá. Olha aqui durante todo o período do samba. E já virou... É um rolê que já tá no calendário da cidade, né? Samba de rolê. A galera se programa pra ir pra Mundo Quintana, sabe? E eu moro no centro, daí teve uma senhorinha da Riachuelo ali, da Duke ali, que me conhece de vista e tal. Bah, Tiago, coisa boa. Tu tá trazendo vida pro centro histórico, sabe? Porque a gente tava carente disso, de curtir um samba, assim, um rolê grande, que vai uma galera que curte, um rolê diverso. E aquela... E começa a cedinho com as criancinhas de colo e tal. E aí vai... Quando vê, vão se recolhendo. E aí o detalhe, a galera com os cachorrinhos, os pets ali. E aí daqui a pouco já vira baile, já chega a agulhar agulhizada. E é aquela coisa descompromissada, né, cara? Que tu não precisa de... Vou lá botar a roupa de gala pra sair. Não! Descontraído lá. E um lugar espetacular que é a Casa de Cultura. Aquilo lugar é maravilhoso, né, cara? Muito lindo. Muito lindo. Quero até agradecer a Germana, a diretora da casa, por abrir esse espaço pra nós e confiar no nosso trabalho. E a gente já... Já completou um ano desse projeto aí. que é um estouro, né, cara? Ah, o tempo voa, hein? Cara, e projetos assim, cara, pra médio e longo prazo na carreira do Tiago? Temos alguma coisa em vista, assim? É gravar. Eu quero gravar as minhas músicas, as minhas parcerias. Eu quero gravar... Agora já vou soltar uma, já estamos conversando com muitos bastidores. e eu quero gravar músicas minhas e parcerias. E quero gravar músicas de compositores locais aqui. Ah, que beleza. Tu é um desses. Ah, vamos, Dalio. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu acho que é importante isso daí, cara. Eu sou meio chato e falo pra uma galera que canta e tal. Cara, tem que gravar alguma coisa. Porque assim, ó, não adianta nada tu tocar, tocar e dar aquela ênfase toda que uma música que já é sucesso. Cara, vamos fazer coisa nova. Vamos fazer o... Não, eu tenho que deixar alguma coisa aí, né? Um legado, né? Deixar um legado. O legado tem que existir, né, cara? Eu acho que eu até demorei demais pra fazer isso. Ó, eu também acho. Mas é isso, né, cara? Eu acho que na vida é tudo no seu tempo. Eu acho que... Eu quero soltar com qualidade as paradas, sabe? Eu até vou fazer um comentário com o Tuta, o Manique. Tem uma música. Bravo. Foi nosso primeiro convidado aqui. Tem uma música dele que ele já me deu, já me autorizou a gravar. Já não sei se ele vai gravar comigo. A gente tá vendo essa ideia ainda. E eu vou gravar uma música dele também. O Tuta é bravo, cara. Bravíssimo. É, muito bom. Eu toquei bastante tempo com ele no samba de domingo lá no Paulista. Mais um rolê que eu toquei, que eu fiz parte também. Por um bom tempo. Esqueci. Eu tocava todos os domingos lá no Boteco do Paulista, lá no Salustiano, lá embaixo. Ali onde... Em frente do gasômetro? Isso. Em frente da usina, lá embaixo. Foi uma escola pra mim tocar lá. Eu comecei a tocar com o Tuta lá. O Tuta cantava o samba que eu não sabia. E pedi o Tom pra ir embora. E ali eu fui tomando mula no cavaco e aprendendo. E vamos de novo. Na semana que vem eu vou melhorar. Os fados que eu não... Que eu não conseguia tocar. Às vezes eu estudava uma estudadinha em casa. foi uma baita escola pra mim. E é isso, né, cara? A gente vai se adaptando, né, cara? Mais dois recados pra ti aí. Uma quantidade enorme de gente te prestigiando aqui. Que maravilha, hein? Ó, Ieda Oliver. Ah, Índia. Coisa querida. Beijão, Índia. Tiago, Luciano Magalhães. Conhece esse cidadão? Eu não sei quem é. Maravilhoso, poeta. Alô, Luciano. Alô, Luciano. Vamos tocar mais uma boizinha, galinha? Vamos. Vou cantar uma música minha e do MC Chesco. MC Chesco que se criou comigo no Tere ali. Funkeiro da nossa cidade. Um cara muito massa. Que sabe muito de samba também. Tipo agode. Exato. Tem muita gente que é de outro estilo e sabe muito de samba, né? Sabe muito. Benito de Paula é com ele mesmo. É. Eu já fiz de tudo Eu girei o mundo A procura de um alguém Tive sorte e fui além Eu parei do nada Dias e madrugadas Dias e madrugadas Mas na noite eu me dei bem Pois encontrei você Foi por acaso em um bar Que Deus presenteou O encontro Num instante Um olhar Entre a gente rolou E já desenrolou Uma história de casal Improvisada A compra já No amor Eu vou ter que arriscar Você vem sem pudor Se entrega Confessa Eu farei o que for Pra ter o seu visual Comigo onde for Futuro A noite eu me dei bem Eu me dei bem Pois encontrei você Foi por acaso em um bar Que Deus presenteou O encontro Num instante Num instante No olhar Entre a gente rolou E já desenrolou Uma história de casal Improvisada Com a compra já No amor Eu vou ter que arriscar Você vem sem pudor Se entrega Confessa Eu farei o que for Pra ter o seu visual Comigo onde for Futuro Foi justo De nome promissor Sou louco Pelo seu Amor Eu já fiz de tudo Aí São 6 horas e 5 minutos Estamos Nos encaminhando Pro final Nesse bate-papo Cara Gostaria de deixar Alguma coisa aí Pra galera que tá te ouvindo Recadinho Falar das suas redes sociais Redes sociais Primeiramente Importante No Instagram Então galera Thiago com H RL Samba Thiago com H RL Samba Quero agradecer demais A todo mundo Que me segue Que me acompanha Que tá sempre Fortalecendo o nosso trabalho Aqueles que estão Em todos os rolês Começam projetar todas as quartas-feiras Da página Da página Canto Autor Que lá a gente bota a corte A gente bota a música da rapaziada Sigam por favor Não custa nada Canto Autor Nova Metrô É isso aí E vamos ficar por aqui Quarta-feira que vem Temos mais um convidado Especialíssimo Especialíssimo Pronto Saiu Valeu Xande Valeu Valeu Obrigado a todos Que ficaram conosco aí Tá bom Abraço Beijo grande galera Já acessou o site da Nova Metrô? Então corre lá Rádionovametro.com.br Lá você curte a nossa programação ao vivo Fica por dentro de toda a gente